A entrega do pátio é uma das etapas do plano de expansão do TPLAN. São sendo investidos quase 3 bilhões de reais. É a maior obra portuária em andamento no Brasil. O terminal vai elevar a capacidade de 2 milhões e meio para 15 milhões de toneladas. Toda a expansão, todo o excesso adicional de carga chegará aqui ao terminal através de ferrovia. Uma descarga de trens simultâneos, são seis trens por dia que nós podemos descarregar, e na zona continental, ou seja, sem criar um impacto para a zona urbana, pelo contrário, tirando mais de 1.400 caminhões diários de Santos e um porto muito mais sustentável.